Fala pessoal, vejam! Jogar, brincar. Para fazer o sinal, você fará a configuração de mão em Y, palma para dentro e fará este movimento circular. Jogar, brincar. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. Obrigado.